Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Portal do Faturamento Hospitalar, a maior comunidade de faturistas do Brasil, meu nome é Abne Busco Neves, no vídeo de hoje a gente vai conversar sobre extensão de credenciamento médico hospitalar, é um assunto que muita gente tem pedido lá no Instagram, então se você não me segue no Instagram, arroba o Portal do Faturamento Hospitalar, me segue lá, todo dia estou postando muito conteúdo sobre faturamento, então a extensão de credenciamento é uma coisa comum, dentro do credenciamento médico, dentro do mundo aí, desse universo de planos de saúde, então a gente vai entender um pouquinho hoje sobre extensão de credenciamento, então você já me segue aqui, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho de notificações, toda vez que eu enviar um novo vídeo, estou com uma nova temporada de vídeos aqui no canal, então você faz, se inscreve, ativa o sininho e deixe seu like, compartilhe esse vídeo, que ajuda muito o canal. Então vamos lá pessoal, como ampliar os serviços oferecidos à operadora de saúde? A gente vai falar hoje sobre ampliação, extensão, ou seja, você já é credenciado à operadora de saúde para alguns serviços e quer colocar mais serviços nesse contrato, então o que que você precisa entender nesse momento? O que é essa extensão? Eu já falei sobre credenciamento aqui no canal, tem um vídeo sobre credenciamento aqui no canal, vou deixar aqui no card para você assistir, então vamos lá, extensão de credenciamento, ela pode ser entendida como processo pelo qual o profissional de saúde ou instituição clínica, hospital, laboratório, ele já é credenciado na operadora de saúde para X eventos ou X planos, enfim, e aí ele quer colocar um serviço a mais, uma nova especialidade, atender novos planos, novos procedimentos, quer disponibilizar isso aos beneficiários daquela operadora de saúde e só pode disponibilizar se tiver o credenciamento, caso contrário, se ele fizer esse atendimento nesse serviço que não é alvo do credenciamento, ele vai receber uma glosa no faturamento dele, não vai receber por aquele serviço, então a gente precisa entender isso aí, então para disponibilizar esse serviço precisa estar credenciado, para disponibilizar para aquele tipo de plano, vai ser até credenciado, exemplo, o médico atende lá na clínica dele para aquela operadora de saúde, só clínica médica, mas agora vai entrar um ortopedista para trabalhar lá, então ele quer também ofertar o serviço de ortopedia para os beneficiários daquela operadora de saúde, então ele tem que entrar em contato com a operadora de saúde para fazer um aditivo para ele passar a poder cobrar aquela operadora de saúde os serviços de ortopedia, tá? A mesma coisa, por exemplo, é um hospital que tem lá, atende os planos gold, prata e bronze da operadora, mas quer passar a atender os planos diamante, safira e etc. Tem que entrar em contato com a operadora e pedir essa extensão de credenciamento, tem que entrar. Então, se você atende planos que não são alvos desse credenciamento, você vai ter uma glosa no seu faturamento e você não vai receber por aquele serviço que você prestou. Então, não adianta, ah, eu sou credenciado em ortopedia, posso cobrar imobilização. Tem sempre, às vezes, você é credenciado em ortopedia e para a consulta, mas não é credenciado para imobilização, para o tratamento conservador, enfim. Então, tem que tudo isso ver lá no contrato. Então, volta lá no seu contrato, vê o que está acordado antes de fazer o contato com a operadora de saúde. E como eu faço, Abner? Quero colocar esses novos procedimentos na minha clínica, no meu consultório. Primeiro, a gente tem que seguir aí os passos desse processo de solicitação de extensão de credenciamento, tá? O primeiro passo é entrar em contato com a operadora e verificar a possibilidade dessa extensão. Ah, Abner, tem que, não é só pedir, pois é, entre em contato lá, se você já é credenciado, você tem um contato com o credenciamento, da central de atendimento, vê qual é essa possibilidade, porque, às vezes, a operadora não faz esse processo de extensão, se contratou para aquilo, não vai estender o credenciamento, ou então vai falar que, naquele momento, não é interessante, então tem que entrar em contato com a operadora primeiro, para poder saber como fazer, tá? A operadora disse que, ah, só enviar para a gente que a gente vai analisar, envia o pedido para a gente que a gente vai analisar. Ah, a gente vai estender sim, formaliza para a gente. Então, você vai formalizar isso com a operadora de saúde, vai formalizar o pedido com todos os itens que você quer incluir no credenciamento. Lá no site do portal do caturamento hospitalar, o link está aqui na descrição desse vídeo, tem modelos de documento de credenciamento e solicitação de credenciamento, para você baixar e utilizar. Então, você vai fazer esse pedido, naturalmente é por e-mail, tá? Hoje em dia, antigamente, a gente enviava carta, né? Muito antigamente. Mas hoje, é por e-mail, para o setor de credenciamento, você formaliza, coloca ali, que você quer. Ah, é planos? Então, você coloca os planos que você quer fazer a extensão. Ah, é procedimentos? Coloca os procedimentos que você quer incluir. Ah, é serviços, especialidades? Coloca as especialidades que você quer incluir. Vai detalhar tudo isso no seu documento, ali no seu e-mail, para pedir essa extensão. Dizendo o motivo, é claro, que você está pedindo essa extensão. Ó, nós agora temos um setor de fisioterapia, com equipamentos de ponta, profissionais capacitados, queremos oferecer os serviços de fisioterapia, com os códigos tal e tal e tal, fisioterapia motora, fisioterapia respiratória, fisioterapia isso e aquilo, coloca tudo lá, para poder falar isso com a operadora, coloca, ó. Se vocês quiserem vir aqui, fazer uma visita ao local, estaremos de portas abertas para receber vocês, etc, etc. Então, esse pedido tem que ser formalizado. Formalizei e enviei para a operadora, a operadora vai analisar esse pedido, tá? E vai enviar uma proposta, tá? Com serviços e valores. Então, ela vai enviar, ó, eu vou te pagar tanto pela conta de ortopedia, tanto pelas fisioterapias, vou fazer, esse é o valor que eu posso pagar, né? Às vezes vai colocar lá, por exemplo, para os planos tal e tal e tal, eu vou te pagar x, para os planos tal e tal e tal, vou te pagar y. Então, vai ter, às vezes, essa diferenciação de valor de um plano para outro, entendeu? Então, vai vir com essa proposta de valores e aí, se você aceitar essa proposta de valores deles, você pode também negociar, é claro. Ah, tem como a gente aumentar, ah, nossos profissionais, tem como a gente fazer um acréscimo aí e tal. Então, tudo é negociável ali na hora da gente sentar e fazer essa conversa com a operadora de saúde. Uma vez que eu aceitei, a operadora me mandou aditivo, eu tenho que assinar esse aditivo. Então, a operadora vai mandar o aditivo para você, você vai assinar esse aditivo. Hoje em dia, as assinaturas são digitais, né? Ela manda o contrato ali, você clica no link, vai abrir uma página que faz aquela sua assinatura digital e ponto final, né? Digo sua, estou falando, é claro, com o responsável da clínica e tem as testemunhas e tudo e tal. Então, assinei o aditivo, posso começar a atender? Vamos lá, vamos, peraí, vamos dar uma paula. O aditivo, às vezes, pode vir após inclusão no sistema ou, ó, se o aditivo for assinado entre a data tal e tal, começa a valer a partir da data tal. A data entre, ó, se o aditivo for assinado entre o dia 1º e dia 15, começa a valer no dia 1º do mês seguinte. Se for assinado do dia 16 ao dia 31, começa a valer no outro mês. Então, tem que perceber isso aí. Às vezes, o contato, né, o executivo lá da operadora que está fazendo as tratativas, fala assim, ó, você assinou o contrato, recebi o seu aditivo, mas aguarda, ainda não faz as cobranças, não faz o atendimento, porque eu preciso incluir no sistema. Quando incluir no sistema, eu vou te avisar e aí você vai poder fazer essas cobranças. Então, presta atenção nessas informações, tá? Pode acontecer isso. Também fica cobrando, é claro. Ele, ó, já posso, já posso, já posso, né? Para poder você, poder começar a cobrar esses novos valores, novos planos, novas especialidades, enfim, o que for ali tratado na mesa de negociação. Então, aguarde a vigente do aditivo. Aditivo tá vigente? Posso atender, posso fazer esse atendimento sem problema nenhum. Pode acontecer de glosar por ter essa, essa, falar assim, ah, você não pode atender esse procedimento na glosa, né? Ah, você não pode atender essa especialidade ou esse plano. Pode acontecer, por isso que você tem que ter ali o aditivo, que na hora do recurso de glosa você vai ter que anexar esse aditivo para provar que você já é credenciado, né? Seu credenciamento teve essa extensão de credenciamento aí no seu, na sua cobrança, né? E aí por isso que você fez aquela cobrança. Então, guarde esse aditivo que você vai usar no recurso caso aconteça. Geralmente não acontece, mas pode acontecer? Pode acontecer, tá? E é isso, chegamos ao final de mais um vídeo aqui no canal. Muito obrigado pela sua companhia. É claro, deixa aqui nos comentários se você trabalha no credenciamento, se você faz credenciamento, se você pede extensão de credenciamento, se você trabalha na operadora, se você trabalha no credenciado, me conta, tá? É claro, o portal do faturamentohospitalar.com está repleto de assuntos, textos, documentos, planilhas, tabelas para você baixar gratuitamente, para você ler e aprender sobre faturamento. Também estou lá no Instagram, estou em todas as redes sociais aqui, que está aqui embaixo. Então, me segue, acompanha o meu conteúdo, estou sempre postando dicas de faturamento para a gente aprender cada vez mais juntos, tá? E é claro, compartilhe esse vídeo com quem precisa entender mais sobre faturamento. Eu espero você no próximo vídeo. Até lá! Tchau! Tchau!